Tende a crescer o número de cidadãos nacionais que tentam obter bilhetes de identidade de forma ilícita. Só nos últimos sete dias, a Direção Nacional de Identificação Civil diz ter recusado um total de 290 pedidos de cidadãos nacionais que pretendiam obter bilhetes de identidade por vias ilegais. São nacionais que, emboídos, portanto, de vários motivos, motivos obscuros, num passado muito recente nós tivemos situações na província de Sofala, em que algumas pessoas foram frequentar o Instituto de Formação de Professores usando identidades terceiras. E, por que os bilhetes não saíram, as pessoas foram fazer confusão nas instalações da DIC a exigir que sejam entregues os bilhetes de idade. Naturalmente, como só a responsabilidade dos colegas da DIC da província de Sofala dizia entraram em contato conosco para saber por que aqueles bilhetes não estavam sendo produzidos, porque as pessoas estavam no guiché a fazer confusão, a provocar em desordem. Nós entramos na nossa base de dados, que era justamente para referirmos o que estava a acontecer e verificamos que as pessoas têm duas identidades. E justamente a identidade que fazia com que eles fizessem aquela confusão era uma identidade alheia, porque as pessoas já tinham identidade com uma outra identidade, estavam a frequentar o curso de professores com outra identidade. E mais nada não fizemos se não mandar chamar as autoridades de inteiras pessoas e temos conhecimento que as pessoas foram julgadas e foram condadas por crime de falsificação de documentos. Para combater esta prática, que segundo o portavoz da Direção Nacional de Identificação Civil tende a ganhar contornos, esta instituição está a intensificar as medidas de controle no processo de obtenção dos bilhetes de identidade a partir dos locais de captação. A identificação civil está a consolidar mecanismos de controle, tanto a partir do posto de atendimento. Estamos a dizer que estamos a adotar mecanismos de controle de tentativa de obtenção de bilhetes de idade por pessoas não autorizadas a partir do posto de captação de idade. Significa que há uma capacidade de detecção desse tipo de situações a um nível de posto de captação de idade. Naturalmente que alguns casos poderão passar. Então significa que há um nível de todos os passos que o processo de produção de bilhetes de idade segue. Nós estamos a demorar mecanismos por forma a não permitir que pessoas não autorizadas acedam ao nosso bilhete de identidade. A Direção Nacional de Identificação Civil está também a desencadear uma campanha de recolha de bilhetes de identidade nacionais obtidos de forma ilícita por cidadãos estrangeiros. E em coordenação com outras entidades, nomeadamente o CENAM e o CERNIC, estamos a acionar o mecanismo de identificação e recolha, portanto, de bilhetes de idade que se encontram nas mãos de estrangeiros. Nós sabemos que, imbuídos, portanto, das facilidades que a nossa documentação oferece, muitos dos estrangeiros que por sua bilhete de idade não o adquiriram legalmente. Este é um trabalho que, segundo o porta-voz desta instituição, está a ser desencadeado em parceria com a CENAM e a CERNIC.